Para os jogadores dessa edição do Campeonato Brasileiro, Claudinho é desejado por diversos times europeus e também brasileiros. O meio destaque com a camisa do Red Bull Bragantino, de acordo com Claudinho, Renato Portaluppi o chamou para conversar e tentou convencê-lo de se transferir para o Grêmio. O jogador demonstrou grande satisfação em ter recebido o convite do ídolo do Tricolor e deixou seu futuro em aberto para 2021. Porém, o Grêmio evita falar sobre a temporada 2021 antes das finais da Copa do Brasil, mas o primeiro reforço pedido por Renato Gaúcho já está na mesa da direção, Claudinho, do Red Bull Bragantino, que também não quer falar sobre isso agora. Com isso vamos ver como Claudinho está jogando no Red Bull Bragantino e como jogaria no Grêmio caso viesse para o Tricolor. Então, antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve aí. Tamo junto e bom vídeo! E aí A storm that's taking over 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 And I'm the storm that's taking over 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 I'm the storm that's taking over